Mano do céu, que filme foi esse, velho? Meu hype pra The Batman tava batendo na lua, admito isso. Mas eu não esperava que o filme fosse ser tão sinistro de foda quanto ele foi. Eu tô no céu, velho! Mas primeiro... Já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Lembrando que são sempre dois vídeos por semana e é sempre um melhor que o outro, ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou o Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, estamos aqui para analisar com um pouco de spoilers de The Batman. Eu não vou comentar os spoilers mais pesados pra não estragar a experiência de quem ainda não assistiu. Agora os spoilers mais levinhos, a gente vai falar um pouquinho aqui, beleza? Então vamos lá. Quem é inscrito no canal há algum tempo já deve estar ligado que o Batman é o meu segundo herói favorito ever. E durante todos esses anos, um sentimento que eu sempre tive foi que até hoje o Batman nunca teve um filme 100% irado. O Batman do Tim Burton é maravilhoso, mas infelizmente ele sofria muito com as limitações da época. O coitado nem conseguir mexer o pescoço conseguia, enquanto que o Batman do Nolan, ele claramente tinha vergonha de ser um filme de herói, deixando tudo o mais realista possível e exagerando muito no realismo em alguns casos. Só que mesmo com problemas, esses filmes consagrados do Batman tinham outros elementos tão bons, como uma história incrível e contagiante, atuações memoráveis, vilões icônicos e diálogos tão absurdos, que eles se sobressaíam muito sobre os problemas, tornando eles filmes muito bons. E daí que o Batman do Michael Keaton explode pessoas? Ele é B10. E daí que o Batman do Christian Bale luta igual uma velha com chikungunya? A gente releva. Então galera, nós tínhamos filmes do Batman bons, mas que eles sempre acabavam falhando em vários aspectos essenciais do herói. Nós nunca tivemos um Batman definitivo, por assim dizer. Uma versão que adapta com perfeição o personagem dos quadrinhos pro cinema. E é por isso que eu fiquei tão feliz depois de ter assistido The Batman. Pois a sensação que eu tive vendo essa obra, é a mesma sensação que eu tinha quando eu assisti algum episódio irado da série animada do Batman. Porque é tudo. O clima, o roteiro, a fotografia, as cenas de ação, as interações dos personagens, trilha sonora, os personagens, tudo é 100% Batman. Sem tirar nem pôr. No roteiro a gente vê que o Charada está matando várias figuras públicas de Gotham que estão envolvidas com corrupção. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai deixando uma série de pistas e enigmas para o Batman. E aí o roteiro se desenvolve com o Batman tentando parar esse massacre que está afetando muito a cidade de Gotham. Então basicamente nós temos uma porra de uma história de detetive. Que foi uma coisa que a gente sempre pediu em um filme do Batman. O cara é o maior detetive do mundo e é bizarro que até hoje ninguém tem explorado esse lado do herói no cinema. E The Batman entrega esse fator pra gente. O Batman investiga pistas, interroga pessoas, ele quebra a cabeça para resolver enigmas, Ele erra, ele acerta, ele espiona. Pela primeira vez o Batman é um detetive no cinema, cara. E esse elemento se torna um ponto ainda mais positivo quando a gente tem uma presença fortíssima do Jim Gordon no roteiro. A interação dele do Batman é perfeita e o ator mandou muito bem no papel. E do outro lado da chave, temos a Zoe Kravitz como mulher gato. E vamos lá, galera. Eu pessoalmente tenho um apego emocional bem forte com a mulher gato da Michelle Pfeiffer. Batman O Retorno foi um dos primeiros filmes de herói que eu assisti na minha vida. E aquela mulher gato me marcou demais. Então eu sempre fui muito crítico quando uma nova atriz assumia esse papel. A Halle Berry é uma ótima atriz, mas o filme dela é tenebroso. E a Anne Hathaway, que também é uma atriz talentosa, fez uma mulher gato muito água com açúcar. Não convenceu. Agora a Zoe Kravitz, velho. Ela não superou a Michelle Pfeiffer, até porque pra mim, friamente analisando, meio que não tem como. Tudo na Michelle Pfeiffer é insanamente icônico. Mas a Zoe Kravitz, na minha opinião, ela conseguiu entregar uma mulher gato tão boa quanto a mulher gato de 1992. A mulher gato da Zoe Kravitz é uma anti-heroína clássica. Ela é bem sensual, mas ao mesmo tempo, amargurada. E ela tá disposta a fazer de tudo pra encontrar o assassino da amiga dela, que foi morta por grandes chefões da máfia. E a química dela com o Batman, mano, é quadrinho total. A tensão sexual entre eles, os dois trabalhando juntos, mas um tentando atrair o outro pro seu lado, é muito da hora. Não é à toa que quando os dois se beijaram, o cinema foi abaixo, todo mundo pirou. E o Batman, hein, jovem? Eu nunca pensei que eu ia falar isso na minha vida, mas não tem como. Eu te amo, Robert Pattinson, seu lindo. Melhor Batman do cinema ever. Eu não gostei dele só por ele ser um detetive. O Batman do Robert Pattinson é inteligente, ele é imponente, ele usa um monte de bugiganga, e na porrada, o cara é foda. Esse filme tem as melhores sequências de luta que eu já vi no filme do Batman disparado. E melhor, o Batman não mata. Uau! Nem de propósito e nem sem querer, ele tá sempre no controle da luta. As únicas coisas que eu não curti muito nessa versão do Robert Pattinson. Primeiro, o uniforme dele ainda é muito amador, parece mais um amontoado de placas do que um traje de combate do Batman. E segundo, o Bruce Wayne. O Bruce Wayne do Robert Pattinson não é o Bruce Wayne, pegador, inconsequente, uma figura caricata dentro de Gotham que serve perfeitamente como disfarce pro Batman. Não, o novo Bruce Wayne é totalmente trevoso e ele quer ser o Batman o tempo todo. Pra falar a verdade, o Robert Pattinson mal aparece como Bruce Wayne, tanto que tem um momento que o Alfred até fala pra ele agir mais como Bruce Wayne. Cuidar da empresa, sair mais, honrar o legado dos seus pais, e o Batman praticamente manda o Alfred tomar no cu. Isso faz parte da construção do personagem, pois como ele ainda tá no início da carreira, o Batman ainda não manja tanto dos Paranauê. Então por incrível que pareça, ele ainda não é o nosso Batman fodão. Então eu tô muito pilhado pra ver os próximos filmes do Robert Pattinson, porque a evolução desse Batman promete ser muito interessante. Agora falando da história, ela tem uma progressão muito boa. Como a obra tem 3 horas de duração, eles tem tempo de sobra pra desenvolver todas as tramas com a maior calma do mundo. O filme não tem o ritmo lento e ele não é parado, pois embora o Charada seja o vilão principal, o roteiro antagoniza muito a cidade de Gotham. Então além do Charada, a máfia tem uma participação fortíssima na história, mais até do que em qualquer filme do Batman que já tenha saído. Gotham é uma cidade podre, meu amigo, tanto que o Batman até fala no começo que já fazem 2 anos que ele tá atuando, e até agora ele não melhorou nada. O Batman se livra de um bandido, e logo na sequência já aparece outro. A cidade é totalmente controlada pelo crime organizado, e é um cara mais louco que o outro. O pinguim, gente, ele é demais. Eu vou admitir que eu tenho uma certa birra com o Colin Farrell desde quando ele fez essa derrota aqui, mas... O pinguim dele é perfeito. Gente, é o pinguim dos quadrinhos. Eu até acho que ele deveria ter aparecido um pouco mais, só que ele claramente tá sendo guardado para projetos futuros. Sem falar que ele antagoniza a melhor perseguição de Batmóvel que eu já vi no cinema. Mano, só de lembrar do ronco do Batmóvel, a trilha sonora épica, o pinguim surtando, eu fico todo arrepiado, é muito boa aquela cena. Agora o Charada, por outro lado, eu devo dizer que ele cumpriu bem o seu papel. Eu não achei ele um vilão foda e memorável. Tipo, dos vilões que apareceram no filme, pra mim ele foi o mais fraquinho. Tanto que, na minha opinião, o Falcone é o verdadeiro vilão, já que toda a linha de acontecimentos da história só foram possíveis por conta desse cara. Ele é a ligação entre todos os personagens. O cara ferrou literalmente todo mundo. E quando ele aparece em tela, você sente o poder do cara. Ele não é só um mero vilãozinho do Batman. O cara comanda a Gotham através do crime, velho. Ele é muito perigoso. O Charada também passa uma certa atenção. O personagem é completamente maluco. Mas quando chega no terceiro ato, você meio que fica decepcionado. Porque, porra! No final das contas, o Charada só queria matar Corrupto, ir em um Dark Gotham e ser preso. A batalha final nem acontece com ele. O Batman luta contra meia dúzia de figurante e pronto. E quando eu digo batalha final, eu não tô me referindo apenas à pancadaria. Poderia muito bem rolar o último desafio entre o Batman e o Charada. Mas não. Infelizmente, isso não acontece. O Charada de The Batman é ruim? Não. Ele é legal e funciona bem na trama. Ele só não é tão fodão quanto o Pinguim e o Falcone. Pelo menos pra mim. Mas, de qualquer forma, The Batman é um puta de um filme. A história é incrível. Perde um pouco de força no final, mas nada que seja desastroso. As cenas de ação são maravilhosas. Os vilões são muito bons. E, finalmente, nós temos o Batman de verdade no cinema. Se o primeiro filme foi desse jeito, imagina então os próximos. A única coisa que realmente me deixa puto nessa história é que The Batman não faz parte do DCU. Mano, a gente vai ter um flashpoint. Essa seria a oportunidade perfeita pra rebutar a porra toda e trazer o Robert Pattinson pra ser o Batman do DCU. Mas, não! A Warner prefere trocar o Ben Affleck, que já é um cara bem velho, pra ser o Batman, pelo Michael Keaton. O Michael Keaton vai ser o Batman do DCU. Vai tomar no cu, Warner! Mas, tirando esse desabafo, vai assistir The Batman, pois é um baita de um filme incrível. Mas, e você? Você já assistiu The Batman? O que você achou? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, ok? Essa foi a nossa análise sobre The Batman. Se você gostou, deixa o seu like pra fortalecer porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Lembrando que são sempre dois vídeos por semana e é sempre um melhor que o outro, ok? Então, sabendo disso, valeu gente e até a próxima. Tchau!